E aí E aí E aí E aí Beleza? E aí pessoal Hoje RID 2 Tá bom, tá bom o som? Vou começar jogando hoje RID 2 Novo jogo da Atalaika, né? O pessoal aí que andou jogando aí falou que é Uma hora mais ou menos Esse jogo tem uns Rage complicado Mas vamos ver qual que é o do jogo Já joguei o É tranquilo, dá pra fazer uma hora também Tô 2 aqui 11 com 1 Pegar o primeiro cu Morreram uma vez Acharam personagens com Tá 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 o pato escondido Tá o arcade Tá o cavalo escondido Tá o cavalo escondido Achar Sobre a A Não pode A Neve Achar seu primeiro A fase escondida A fase escondida A fase escondida Provavelmente vocês não tão vendo porque A webcã tá na frente Tô lendo pra vocês aqui Que vocês são Haha É É isso Vou tirar o Tela tremer Tela tremer Que coisa Ai ele Nice Tela tremer Tela- 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 Ah, você morre É, ali você morre Eu sabia que morria, eu só morri pra A conquista Ah Matilha Ah não, é o Aosentinho Aí Opa Onde você dali Onde você dali Onde você dali Morre Sai de novo O que é aquilo ali, como é que acha? O que é aquilo ali? Coisa ali naquele lado ali? Ah, aqui. Oh! Não, não era para entrar. Não era para entrar. Alguma coisa escondida ali, tinha uma coisa escondida ali. Ah, em cima lá. Ah, tem uma coisa escondida. Eu só escondi. Ah, isso é rápido. Ah, isso é rápido. Ah, isso é rápido. Ah, isso é rápido. Opa! Quase que eu caio no meu lugar! Tá me amacuizando aqui! Olá! Olá! Meu nome é... Lá, 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 lá... Tá naquele... Alô! Pega ali! Ó! Sabia que tinha uma coisa aqui! Desculpa! Tem amigo meu que tava jogando... Diz que jogou 11 minutos e largou! Não conseguiu jogar! Ah, me pegou! Tá fora, né? Jogo! Tá fora, né? Tranquilinho! 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 É só esse... Tem que procurar uma coisa escondida! Pega o baile! Não tem nada... Ah, eu não vi no chão ali! É a porta, né? Uma coisa escondida... Tem... Não sei ter... Não sei ter... Não sei ter... Tem... Um ponto de... Um ponto de... É... De nada... Tá... Um ponto de... Um ponto de... Ah, o que é? Porta Ah Não, não, olha Ah, pegou, não deu tempo te falar Ah, pegou ainda Ah Ah, pegou, você tem que ir rápido? Caramba Ah, esqueci, cara Ah, esqueci Ah, mesmo, que boa Passa Ah, eu podia muito ser Esperado a coisa Posso cair Ah, posso Não, não posso Ah, não pulou Responde Oh Cortar Ah There are a lot of secrets Ah, ele avisa a fase Que tem Ah Esquerda E como é que chega Ah Ah Finder Oh Ah, morri. Será que tem mais coisas? Ah, cacete. Só um. Bárbara. Ah, me pegou desgraçado. Ah, não consigo subir de parte. Posso cair então. Ah, me pegou no de cima. Ah, me pegou. Ah. Ah. Chegou ainda. Ah, louco. Estou indo. Ah, me pegou. Ah. 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 Nossa, agora é o contrário. Ah! Saída da noite. Oh, sei. Olha aí. O que você me disse? O que você me disse? Sem falar nada? Nossa, agora que eu vi que tem o vazão. Só ver. É o timing, entendeu? Timing. Ah, não foi para fora. Não foi para fora. O que? Não foi para fora. Vamos agora. Fiquei cuidando de outra coisa e não percebi o negócio macendo. Nossa, ele literalmente me comeu por baixo. O que? Trava. Travar. Vou olhar o chat também. 40. Mais difícil. Aquele pedaço ali, só pegar aquele ali. Tem que ficar cuidando das portas, as paredes, porque vai que tem alguma coisa escondida. Tem um monte de conquista que é escondida. Como assim o Ratalike é um desafio? É, o Ratalike é um desafio. O Ratalike é difícil. Acho que é tudo molezinho. Tá, ele que está desafiando com o R$%&! Não é. Será que o r$%&? É sério. É sério. É sério. São as corações. Esse aqui é mais difícil que o 2 Quase que eu morri Qual que falta agora? Tá na porta É isso, é isso Tem que ir cuidando da parede Senão você perde os escondidos A porta é embaixo Melhor É fácil vir aqui E por baixo Ah, tem um jogo antigo Eu joguei, cara Não me lembro o nome Mas é um jogo antigo desse Um dos primeiros jogos que eles lançaram da Rata Laika Fiz os 1000G em live Mas acho que foi umas 6 horas Pra fazer os 1000G Passar umas fases lá E morrer E levar dano Não tem um jogo antigo Eu não vou lembrar um nome E eu não vou lembrar um nome Eu não vou lembrar um nome Eu não vou lembrar um nome Nada não. Passarinho. É passarinho. Ah! Tinha que pegar, né? Tava imaginando que na última ia bater. Pô, não vou passar essa parte agora aqui. Ai, faltou meu ódio. Tá difícil acertar ali? A porta é aqui? Vou cortar aqui pra porta. Esse aqui, calma. Posso pular perto aqui. Caminho secreto. Ah, mentira! Eu parei no lugar e não morreu. Daí eu botei pro lado pra voltar e ele morreu. Tô de bunda pro bagulho e morreu. Ai, hiperdot. Tô até tonto. Como é que é esse jogo? Eu baixei ele aqui, eu vi que tá no... Game Pass, mas eu não cheguei a jogar ainda. Como é que é o jogo? A gente é burro que eu tô morrendo. Ha, ha, ha. Rande de burro que eu tô morrendo. Troca o... Quantas horas? Quantas horas? Eu vi o pessoal falando que é umas 6, 7 horas pra fazer. Peguei ele ainda. Ah, tinha que bater, né? Tinha que bater, né? Para, papá, vamos lá. Ela vai passar isso aqui. Ela vai passar agora. Só falta morrer pra galinha agora. Só falta morrer pra galinha agora. Ah. É isso, tinha um pacote aqui, ó. Correi e esqueci um pacote aqui, ó. Apaguei sedex e tá um pacote aqui. Esqueceram o pacote aqui. Hã. Caraba. Deixa eu conferir de novo, ver se não tinha nada. Fiz em 7 horas. É decoreba maior. Ah, ah, ah. Ah, tranquilo. Ah. Não depende da sorte. Ah, sai aqui. Ah. A porta é ali, né? Ah, esse aqui eu vou demorar um pouquinho pra passar. Já tô até vendo. Ah, eu boto um pouquinho, ele vai pra muito. E aí, vai botar o ovo aí e deixar o cara. Segura. Ah. Olha lá, ele virou. Ele tava pertinho e não morreu. Eu virei pro outro lado pra dar uma voltinha e ele... Pra vocês eu deixo. Tô arrumado pra cima. Pegou. 5 a 0 pro bagulho Ah, tudo isso pra isso Ah, pelo amor de deus, bota só um pouquinho meu amor, vamos direcionar aqui, vamos direcionar parece ser melhor de controlar, não controlei do jeito que deveria ser pegou cara, tô tentando parar ali pra ir um pouquinho, isso é o indireto, será que não é? de lá pra cá, ele atira o primeiro ah, pegou no último aí no mais rápido, talvez vá pior, mas tem aquele problema de cálculo ali no terceiro parar no segundo, tá parar no segundo ai 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 que quels que tem que fazer go ai descobrir a melhor estrategia eu te rio só morrer mais cinco eu vou morrer mais cinco vezes que a estrategia vai funcionar つab блиmingham viu duas vezes a quinta vez a estratégia vai funcionar 3 ou se salado desviava certinho cara porque gosto de pedra sala salado agora não gosta nem de relax fosse salada na sede passada muito tempo a porta força hambúrguer já estava lá faz tempo 4 vezes agora é a quinta é a hora de passar agora é essa não conta agora sim cinco vezes agora é a hora de passar a porta e pôr frango não falei não falei rapaz a lei parece que não tem nada ele é não se conseguir subir acho que a gente acha alguma coisa que eu diria que é essa tem jeito de O que é que falta isso aqui? Achar o duck? Achar o leading horse? Achar sobre a espada que você não pode Não sou bom no inglês Acho que é isso Até porque o meu inglês é o nível do Elson Tennis O que é que tem que passar? Ah, é pior que tem que voltar agora O que é o pior que tem que voltar? Deu bom, deu bom Ei tio, como é que vai a família? Aqui 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 Ah 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 Aqui 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 Ah, vai para o momento. 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 Ah, caiu, né? Ah, porra. Hmm. Hmm. Olha! O horse! Espera aí, se esse horse está conseguindo... O duck está... O passado. Deixa eu olhar no terra onde é. Nossa, já era para ter. O duck está... Mais gente pegou o duck do que o horse. Então já passei o... O duck é bem muito antes, né. Na fase... 14. Fase 14. Era para estar com os mil agora. Na fase 14. Fase 14. Fase 14. Não estou tendo tocado... Ok... Aqui! O duck! O duck! Min Shield. É 6116 jet... урыware. lucrímen... Show! Min Shield na conta é rápido, Deu o que? Deixa eu ver quanto tempo. 44 minutos. 40 minutos se eu não tivesse perdido. Se o cara for mais esperto, eu vou fazer uns 30 minutos. Se o cara for mais esperto que eu. Provento todo mundo. Tem o Heed. Novo lançamento. Heed 2. Novo lançamento da Rata Laica. Agradecer a Rata Laica por ter sido o código do jogo pra mim. Muito obrigado. Mais um milho de bem na conta. Eu vou terminar isso aqui. Encerrar essa live aqui. E só trocar o jogo. Eu já vou abrir outro agora. Eu vou abrir o... O Akanel Gel Puzzle Bubble 2. No PC. Foi fácil. Vou fazer agora no Xbox. Eu já volto aí.